Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu lamento, tua dor Você diz, Senhor, não vou suportar Pois a luta é tão grande e estou quase a desanimar Olha, filho, tu já leste minha história Que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti Lá na rua central de Jerusalém Cada passo que eu dava A marca do meu sangue ficava também Uma coroa de espinhos me colocaram E com cravos, pontiagudos Naquela cruz me pegaram Uma lança, a piada me transpassou Nessa hora de agonia Até o meu pai me desamparou Nessa hora Meus amigos me desprezarão Até Pedro por três vezes me negou Lázaro, o amigo que ressuscitei Procurei com os meus olhos Mas também não avistei Tudo isso eu passei por te amar Pra que hoje eu pudesse te entender Teus problemas todos posso resolver Basta somente crer Basta somente crer Que a solução já chegou pra você Se estás doente Eu sou o seu remédio Se estás cansado Eu venci Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode te ajudar Eu venci Você também vencerá Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Filho de Deus É você Comendo este mundo Ele viu grande multidão Andando sozinha Sem nada na mão Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz Quem passou por ele, sentiu compaixão A rosa por chão, sangrando e asfaindo em dor Perdendo a dor, sem respiração Mas o seu perfume se apelha, a mão que a esmagou E quem a feriu, concedeu perdão Agora seu sangue vertendo, saindo no chão Três dias morrendo, óbvio solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores E a rosa vermelha, de novo brotou Jesus é o lírio dos soares, rosa de salão Até seu tempinho, são marcas de alô Agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor Uma flor, uma flor Agora seu sangue vertendo, caindo no chão Três dias morrendo, óbvio solidão No terceiro dia o mundo encheu-se de flores A rosa vermelha, de novo brotou Jesus é o lírio dos soares, rosa de salão Até seus espinhos Até seus espinhos, são marcas de alô Agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor Se você quiser, será uma flor Jesus é o lírio dos soares, rosa de salão Até seus espinhos, até seus espinhos Até seus espinhos, são marcas de alô Agora ele vive a plantar um grande jardim Se você quiser, será uma flor Jesus é o lírio dos soares, rosa de salão Deus, chegue aqui profundamente angustiada Vendo no peito o reflexo do pecado Soltam somente o farrado que sobrou Deus, é muito triste o homem ser escravizado Fazia pena contemplar o meu estar Fui ouvindo o meu carrasco ou o preço Deus, chegue aqui profundamente angustiada Para pedir a tua ajuda Eu não mereço, mas a vida continua Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela És o oades que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu estou Eu levando as minhas mãos pro céu E te aceito nessa hora Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Neste barrafo de gente Faz do céu um cidadão Deus, chegue aqui profundamente angustiada Tendo no peito o reflexo do pecado Sou tão somente o farrado que sobrou Deus, é muito triste o homem ser escravizado Fazia pena contemplar o meu estar Fui eu primeiro por carrasco do pecado Deus, chegue aqui para pedir a tua ajuda Eu não mereço, mas a vida continua Eu quero pertencer a ti inteiramente Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela Em tua haja que encontrei aqui na terra Senhor, me aceite da maneira que eu estou Eu levando as minhas mãos pro céu E te aceito nessa hora Eu confio na vitória Meu amigo verdadeiro A esperança que restou Quero conhecê-lo bem melhor Minha vida eu ponho em tuas mãos Senhor, me mantém de pé Neste barrafo de gente Faz o céu um cidadão Te amo, Jesus Cristo Te amo, Jesus Cristo E quero sempre te amar Estar contigo é bem melhor Te amo, Jesus Cristo Te amo, Jesus Cristo Te amo, Jesus Cristo E quero sempre te amar Estou muito feliz Sim, é você que me conduz A salvação foi quem me fez E agora quero ver Aqui viver só para ti Te amo Jesus Cristo Te amo Jesus Cristo E quero sempre te amar Estar contigo é bem melhor Te amo Jesus Cristo Te amo Jesus Cristo E quero sempre te amar Estou muito feliz Enquanto eu aqui viver O seu amor vou exaltar Um hino novo cantarei Sempre louvando a meu Deus Te amo Jesus Cristo Te amo Jesus Cristo E quero sempre te amar Estar contigo é bem melhor Te amo Jesus Cristo Te amo Jesus Cristo E quero sempre te amar Estou muito feliz E é bom estar Estar contigo é bem melhor Deus Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se preferes o mundo, eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus Pois a paz em Jesus encontrei Amigos me convidam para a igreja eu deixar Mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar Pois cego eu andava, mas agora eu tenho luz Eu prefiro, prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se preferes o mundo, eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus Pois a paz em Jesus encontrei Eu vejo muita gente caminhar sem direção Olhando para baixo e entrando na escuridão Mas eu olho para o alto, eu vejo Deus que me conduz Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Se preferes o mundo, eu não sei Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Pois a paz em Jesus encontrei Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Eu prefiro ficar com Jesus Ele te conhece bem Sabe dos teus pensamentos Ele conhece o teu coração Sabe da tua intenção Deus é transparente Nada se esconde diante dele Cedo ou tarde vai acontecer Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque ele é fiel Nada se esconde diante dele Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Ele não é homem pra mentir Ele não é homem pra mentir Nem filho de homem pra se arrepender Porque ele não é homem pra mentir Porque ele é fiel Porque ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Uma nova história Uma nova história Pode acreditar Porque ele é fiel Deus vai fazer O impossível acontecer Na sua vida Deus vai escrever Deus vai escrever Deus vai escrever Uma nova história Pode acreditar Porque ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que Te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Com tudo o que Te prometeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentir o seu amor Jesus por seu favor Lá do céu te vê Porque você não pede a Deus Motivo pra sorrir Feliz é o que crê Que pode receber A benção do povo Deixa Deus mudar Deixa Deus falar Deixa Deus trocar Esse coração Deus agora Vai te dar um coração De carne Vai refazer Tua serviz Ele é fiel Deus agora Vai quebrar O coração de pedra Vai quebrantar Todo o seu ser E no seu nome Escrever Do céu Porque você Não pede a Deus Pra restaurar Sua visão Sentir o seu amor Jesus Jesus por seu favor Lá do céu Lá do céu te vê Porque você Porque você Não pede a Deus Motivo pra sorrir O feliz Feliz é o que crê Que pode receber A benção do povo Deixa Deus mudar Deixa Deus falar Deixa Deus trocar Esse coração Deus Deus agora Vai te dar um coração De carne Vai refazer Tua serviz Ele é fiel Deus agora Vai quebrar O coração De pedra Vai quebrantar Todo o seu ser Vai sua vida Refazer Fazer E o seu nome Escrever E o seu nome No céu Deus agora Vai te dar Um coração De carne Vai lhe fazer Tua serviz Ele é fiel Deus agora Vai quebrar O coração De pedra Vai quebrar Vai quebrantar Todo o seu ser E o seu nome Escrever No céu Vai quebrar Ei De pedra Tens a beleza da cor e a ternura das aves Tens a pureza da flor de perfume suave Tens um aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o secreto da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência no olhar da criança E no dia a dia da vida és a esperança De um barco que vai para o mar mas que espera voltar De que amanhã novamente o sol brilhará Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte, tens o secreto da vida E só tu és, e só tu és E só tu és, meu Deus Meu Deus Meu Deus Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando a cor vai voar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo Minha cor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Uma noite Mas a alegria Ela vem De manhã Bem cedo As estrelas Podem formar Contra Contra Minha A noite Mas Cristo Vem Vem De manhã E Tira Meu Medo Quero Quero Vem Estrela Vem Ládio Que A estrela Quando uma dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha cor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mas alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra minha sorte Mas Cristo vem, vem de manhã E tira meu medo Mas alegria ela vem, vem de manhã Sempre vou lembrar Da coragem, do amor, da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristal É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouviu o louvor dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira missão Oh meu Deus Oh meu Deus Reaviva a igreja de novo Faz o sangue Faz a chama A terra neste povo Começando em meu coração Eu queria ver Com a gravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais eu vi o louvor Dos nossos irmãos Só de sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira missão Ó meu Deus Reaviva Viva a igreja de novo Viva a igreja de novo A terra nesse povo Começando em meu coração Ó meu Deus Reaviva a igreja de novo Viva a igreja de novo Viva a igreja de novo Viva a igreja de novo Começando em meu coração Coração Viva a igreja de novo 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 Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Pra dar vida outra vez Agora são mãos queridas, juradas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre, ainda estou ali parado Olho para suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu pra curar Mãos que um dia ele estendeu pra salvar Mãos que um dia ele estendeu pra vencer Pra dar vida outra vez Agora são mãos queridas, juradas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer Criada do terceiro dia Um novo amanhecer Um novo amanhecer Com roupas Com roupas Com roupas resplandescentes Com roupas resplandes 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 Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontram num mesmo lugar. Todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que ele havia de ressuscitar. De repente, o mestre se faz presente, a minha voz esteja com todos. Pede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, ele vive, ressuscitou. Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Irmão, você sabe o valor, que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, o dinheiro, a prata e o ouro, no mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando. Sofrendo, sofrendo, gemendo, com fardo, errado de dor. Se ela chegar, perecer, você é o culpado. Tenha, perecer, você é o culpado. Tenha, perecer, você é o culpado. Porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Ó, juizinho, o valor de uma alma custou muito caro. Ou menos, estando e Tiny, ou menos, orando. Porque uma escolha é o culpado ouошá flor. Irmão, você lembra do hino Do mestre amado Não foi um pedido, mas ordem Que ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Se ele de braços abertos por todos morrer Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Irmão, você sabe o valor de uma alma Irmão, você sabe o valor de uma alma